E aí, príncipe, bem-vindo ao Brasil K-K-Kavstar E aí, que eu posso provar ser o amor? Que eu posso provar ser o amor? Oh, é, 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 é A língua é para rosa, a boca é para rosa, a língua é para rosa Gostosa, gostosa, você é muito gostosa Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, gostosa, gostosa, você é muito gostosa Você posta, bróvar, você é amor Você posta, bróvar, você é amor E assim, que delícia, que delícia Que divina, que divina Que delícia, que delícia Que divina She drop it like hydraulic, then she boom like bombs atomic Take me go to Brazil, come and eat for see the magic She sweeter than the grabber, when more put in and more chronic Nuffa dem a joker, dem a comic When do a wine and break out in a frigate Give up the flavor, the ingredients Nuffa dem a datey like green, throws up all the funny Y'all dem nothing, na nothing reason And I say, que delícia, que delícia Que beza, que beza Que delícia, que delícia Que divina A língua é para rosa, a boca é para rosa A língua é para rosa A língua é para rosa, a boca é para rosa A língua é para rosa Gostosa Gostosa, gostosa Você é muito gostosa Gostosa, gostosa Você é muito gostosa Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo Isso mesmo, gostosa, gostosa Você é muito gostosa Que eu posso provar, sei o amor Que eu posso provar, sei o amor E não sei, que delícia, que delícia Que divina, que divina Que delícia, que delícia Que divina Que delícia